Música Olá, boa tarde. Eu estou aqui na exposição militar, aqui na Esplanada dos Ministérios. Essa exposição acontece no canteiro central da Esplanada, bem pertinho da Catedral de Brasília. E aqui atrás, no Ministério, no estande da Marinha, nós podemos conferir um pouco do trabalho dos fuzileiros navais. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Wesley Dias mostrar um pouquinho. Eles têm um trabalho nas montanhas e também de paraquedismo e também um trabalho de mergulho. E aqui mais à frente temos a base, o estande do Programa Antártico Brasileiro, da Estação Antártica Comandante Ferraz. Nesse estande as pessoas podem conferir protótipos de pinguins do tamanho real e também essa moto de neve, que é uma moto que é usada pelos militares que estão na base lá na Antártica, que trabalham nas pesquisas, que trabalham lá. E também os protótipos dos navios que são usados no trabalho desses militares. Olha, essa exposição, ela segue aqui em Brasília hoje até às 5 da tarde e também durante o fim de semana, no sábado e domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Quem quiser pode conferir um pouco dessa exposição, conhecer um pouco de todas as forças. Também tem exposições, tem estantes do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal. Enfim, dá para conhecer um pouquinho do trabalho desses militares, das pessoas que trabalham pelo Brasil. E hoje mais cedo, cerca de 30 mil pessoas estiveram aqui na Esplanada dos Ministérios para acompanhar os desfiles militares em comemoração ao 7 de setembro. Estava aqui também o presidente Michel Temer. E o tema deste ano foram os heróis da pátria. Vamos conferir. O presidente Michel Temer é a primeira dama, Marcela Temer. Chegaram por volta das 9 horas da manhã. O filho do casal, Michelzinho, também participou do evento. O desfile começou após a autorização do presidente Temer. Solicito a vossa excelência autorização para iniciar o desfile. Autorização concedida. 4.500 pessoas participaram no desfile. Quem veio à Esplanada pôde assistir, além dos regimentos militares, alunos de escolas públicas e mais de 150 viaturas, aviões e helicópteros usados pelas Forças Armadas. O tema deste ano foi heróis da pátria. Uma homenagem a todos os brasileiros que lutaram em nome da independência, da liberdade e em favor da igualdade. Estudantes de escolas públicas homenagearam Dom Pedro I, primeiro governante do Brasil independente. Zumbi dos Palmares, pioneiro na resistência contra a escravidão. Santos Dumont, pai da aviação. Tiradentes, Marte da Inconfidência Mineira. E Chiquinha Gonzaga, musicista, maestrina e ativista das liberdades femininas. Foi um show a céu aberto. No ar, a esquadrilha da fumaça. Em terra, a pirâmide humana, o colégio militar com o famoso Nicodemos, as mulheres do exército, marinha e aeronáuticas, sempre elegantes e ritmadas, sem esquecer da banda dos fuzileiros navais com seus desenhos geométricos. Encerrando o desfile, a Cavalaria de Guarda e os Dragões da Independência, regimentos que participaram de momentos marcantes da história do país, como o Grito da Independência e a Proclamação da República. Legenda Adriana Zanotto